Senhor presidente desta sessão, ministro Eladio Luizaga, senhores ministros, chefes de delegação dos Estados-partes e Estados-associados do Mercosul, senhores representantes dos organismos regionais, senhoras e senhores. Senhor presidente, senhoras e senhores. Senhor presidente, senhoras e senhores. Mas nós temos muitas coisas em comum para impulsionarmos. Nós queremos exatamente o oposto desse cenário que se verifica no panorama comercial do mundo. Nós queremos exatamente o oposto para o nosso continente. Por isso, a América do Sul continuará sendo o espaço prioritário para aprofundamento das relações dos laços do Mercosul com outros países e blocos. Graças aos acordos que nós assinamos desde os anos 90, nós teremos uma virtual área de livre comércio sul-americano no ano que vem. E é preciso, meu caro chanceler Fauri, que as pessoas saibam disso. Poucas pessoas sabem que nós já avançamos muito no caminho da integração. Isso não pode passar desapercebido. Mas também nós intensificamos, ao longo dos últimos dois anos, nós intensificamos esforços para a composição de uma agenda econômica comercial renovada com os nossos vizinhos. E esta agenda inclui não apenas o aprofundamento das preferências tarifárias onde seja cabível, mas também a negociação de temas não tarifários, como facilitação de comércio, compras governamentais, pequenas e médias empresas, questões de gênero, medidas sanitárias e fitossanitárias. Por diferentes vias, os estados do Mercosul e os estados associados já vêm obtendo resultados concretos nessa agenda renovada. E eu gostaria de citar alguns exemplos que envolvem o Brasil. Em 2016, o Brasil e o Peru assinaram um acordo de ampliação econômico comercial, com capítulos sobre serviços, investimentos e compras governamentais, que está em vias de ser internalizado pelo Peru, mediante decisão do seu parlamento. Em 2017, o Mercosul e a Colômbia subscreveram um novo acordo de complementação econômica, que praticamente concluiu a liberalização do comércio recíproco. Em abril do ano passado, durante a visita do presidente Sebastião Pinheira à Brasília, o Brasil e o Chile lançaram as negociações de um amplo acordo bilateral do livre comércio em temas não tarifários, cujo primeiro ciclo de tratativa já foi realizado nos dias 6 e 8 de junho ocorrente. Na visita do presidente Pinheira ao Brasil, foram também assinados um acordo de contratação pública e um protocolo de investimentos em instituições financeiras. O relacionamento com a Bolívia também tem merecido uma atenção prioritária pelos laços que nos unem a esse país, laços de amizade, de cooperação, de integração energética, e estamos avançando no caminho também da integração física. E nós estamos certos de que continuaremos avançando com o apoio do Congresso Nacional, onde as coisas estão, é preciso reconhecer, um pouco atrasadas, e com vistas à incorporação da Bolívia no bloco. Com o Equador, o Mercosul já superou em grande medida a etapa da desgravação tarifária. Mas temos o desafio de pensar formas de atualização dos nossos vínculos, e é um tema que deve merecer a nossa atenção no curto prazo. Destaco igualmente a dinamização da agenda de cooperação, agenda econômica e comercial do Brasil com o Guiana e o Suriname, e para isso contribuíram muito a intensificação dos contatos de alto nível entre os nossos países. Nós temos também uma iniciativa ambiciosa, importante, que diz respeito a uma das maiores preocupações dos cidadãos dos nossos países, que é a agenda da segurança. Logo no início do atual governo, ainda quando José Serra era o chanceler, realizamos uma memorável reunião em Brasília sobre segurança no Cone Sul. Formas de cooperação entre as nossas agências de inteligência, autoridades policiais, autoridades também do poder executivo, em outras instâncias, para combinarmos esforços no combate aos crimes transfronteiriços. E essa agenda vem se desenvolvendo com muito êxito, muito intensamente, e a partir daí começamos a entendimentos com os outros países vizinhos do Brasil. Com uma cooperação que se faz cada vez mais urgente, na medida em que há uma globalização do crime, uma regionalização do crime. Nós tivemos notícia ainda hoje de um ataque, um ataque a um posto policial na Bolívia, que mostra que é preciso que essa cooperação se intensifique cada vez mais. E digo de passagem, que a cooperação com a Bolívia vai muito bem, assim como com a Colômbia, assim como com o Peru, com a Guiana, com o Suriname iniciamos. E entre esses vizinhos não havia ainda uma resposta da Venezuela. Todos sabem a posição que o Brasil tem em relação ao processo político da Venezuela. Mas há questões que dizem respeito aos nossos povos e que devem ser tratadas. Como, por exemplo, cooperação na área da saúde e também cooperação no combate aos crimes transfronteiriços. Depois de um ano de solicitados por nós, as autoridades venezuelanas responderam positivamente e devemos fazer também com a Venezuela uma iniciativa, desenvolver uma iniciativa do mesmo formato que vimos desenvolvendo com os nossos vizinhos. Fechando assim um circuito importante no combate à criminalidade no nosso continente. Na vertente, bloco a bloco, a aproximação entre Mercosul e Aliança do Pacífico ganhou densidade com a aprovação da famosa honra de ruta que prioriza a facilitação do comércio. Há outros temas que precisam ser tratados. Eu creio que, em relação a essa honra de ruta, há empenhos desiguais. É preciso reconhecer. Mas eu espero que na reunião que vai se realizar no México, nós possamos dar um novo impulso ao desenvolvimento dessa iniciativa em favor da integração. Nesse cenário de grandes avanços, o desafio que persiste é levantar também as barreiras não tarifárias que tanto afetam as nossas trocas. Para isso, um tema crucial é a harmonização de regulamentos e a superação de entraves sem fundamento legal ou científicos. Registro as preocupações levantadas pelo senhor ministro das Finanças do Uruguai e digo à sua excelência que a total disposição do Brasil em dialogar com o Uruguai e com os outros países para superarmos problemas que podem existir nas nossas relações. Em relação a temas como esse levantado pelo ministro, as lojas francas e diferenças de estímulos que se concedem no nosso país a diferentes setores da economia e ele citou o exemplo do setor automotivo. Em 2017, o comércio do Brasil com a América Latina e o Caribe conheciam um aumento de 14%, alcançando 68 bilhões de dólares, o comércio do Brasil com a América Latina, que é superior ao nosso intercâmbio com os Estados Unidos e com a União Europeia. Além de significativo, é um comércio de qualidade, com grande participação de produtos manifaturados e com a presença expressiva de pequenas e médias empresas. Mas a vocação econômica e comercial não esgota a natureza do Mercosul, conhecido com a afirmação de que somos também uma comunidade de valores e, a partir daí, é preciso tirarmos consequências práticas para acrescentarmos novas dimensões ao processo de integração. Nós defendemos a democracia e os direitos humanos como componentes fundamentais e indissociáveis do processo de integração. Não foi sem razão que o chanceler Luiz Aga se referiu ao fato de que os países que hoje compõem o Mercosul, quando compuseram o nosso bloco, vinham se reencontrando com a democracia. São dois processos que têm uma profunda intimidade, o reencontro do nosso país com a democracia e a criação do bloco do Mercosul. A nossa agenda política do Mercosul inclui, portanto, um amplo repertório de consultas, coordenação, de coordenação entre nós e, evidentemente, de coordenação e cooperação com os Estados associados em todos os âmbitos governamentais. Ao concluir, quero reafirmar aos meus prezados colegas, aqui presentes, do Mercosul e dos Estados associados, a disposição determinada do Brasil, com amplo apoio da nossa sociedade civil, não há nenhuma divergência entre nós, apesar das polarizações políticas, que, sobretudo, em ano eleitoral, emergem e se intensificam, não há nenhuma divergência entre nós quanto ao valor profundo desse processo que estamos vivendo e estamos construindo para o bem-estar dos nossos povos. Muito obrigado.